Oi gente, nós vamos fazer um bife de filé mignon acebolado na frigideira sem nenhuma gota de óleo, fica uma delícia super saudável Aí depois se você quiser, você pode pôr um fio de azeite na hora que estiver pronto no prato, porque o azeite é bom, é cru, sem ir no fogo Então se você quiser ver essa receita, vem comigo e não se esqueça de dar um like aí no vídeo Nós vamos gastar 1,5 kg de filé mignon, bife já tirado, especial, sem a gordura 4 cebolas médias picadas, se você não sabe picar cebola sem chorar, eu já fiz um vídeo ensinando a picar essa cebola aqui sem você chorar Você vai ver meu vídeo, que você vai ver, o tanto que é fácil Vai precisar de 1 colher de sopa de alho e sal misturado, 2 colheres de alho picadinho Então vamos lá, agora nós vamos passar o bife, os bifes sem óleo, vai ser um bife frito, mas na verdade é um bife frito sem óleo Você vai ver como fica lindo, gostoso, então nós vamos passar esse bife, eu já passei o alho e sal nos bifes e vou começar a passar Você passa o alho e sal e deixa o alho para depois passar com a cebola de cabeça no final Então aqui eu ponho no máximo no início, a hora que eu começar a ficar mais escuro um pouquinho Eu diminuo, porque para não ficar no máximo, para não ir muito rápido, para ele ficar cozidinho por dentro também, assadinho por dentro Porque senão ele faz só por fora e fica às vezes vermelho por dentro, porque eu gosto de bife mais bem passado Para quem gosta do ponto, aí pode deixar no máximo, porque ele fica um pouco por dentro, assim, mal passado, um pouco avermelhado E aqui ele vai ficar um bife muito gostoso, tipo assado, eu falo frito, mas é quase que assado e sem óleo, sem gordura Super saudável Aqui está nosso bife Olha as borbolinhas da água, ele vai fazendo devagarzinho Olha como é que ele já está ficando a corzinha mais escura, olha o cheadinho Não precisa de óleo, porque o próprio bife, a própria carne já solta a sua gordura natural Toda a carne tem gordura, por mais magra que seja O filé é magro, mas mesmo assim solta a gordura, toda a carne solta Então, ele já soltou a sua própria gordurinha ali e está terminando essa primeira frigideirada A segunda frigideirada está dando para ver que os bifes estão ficando mais moreninhos, mais escurinhos É porque, como foi soltando a seiva da carne na primeira, a frigideira fica suja daquela seiva E a gente vai passar o segundo dos bifes, já fica mais moreninho Porque aquele 1,5 kg dá umas 4 vezes nessa frigideira A gente passa umas 4 vezes Então, como eles estão ficando mais bonitos agora Depois da quarta frigideirada de bife, aí agora eu joguei a cebola Vou passar ela na frigideirinha suja de bife, para ela ficar com aquela coisinha marronzinha Ela mesmo vai soltando a água dela, a gente vai mexendo Não precisa de colocar nenhuma gotinha de óleo Olha como é que está ficando nossa cebola Moreninha, cozidinha, frita sem óleo Agora, para finalizar, nós vamos pegar as duas colheres de alho picadinho, amassadinho Vamos misturar, deixar ela dar uma untadinha rápida E vamos jogar a cebola em cima do bife, que é através do bife